O governador teve um compromisso urgente, ele teve que ir embora, acabaram de me ligar aqui, ele veio e foi embora. Vai embora, só que qual, sabe, eu conto ou o Marcelo conta? Marcelo conta, vem cá, vem cá Marcelo, conta, conta Marcelo. Conta, conta quem vem cá, ó, só que sabe, fala aí Marcelo, fala aí, fala Marcelo, sabe qual que é o problema? Sabe qual que é o problema? Não é ele ter ido embora, o problema é que ele não passou daqui, pra pagar o que ele falou que ia pagar, vai ter que pagar a conta. Ele não passou daqui, pra pagar a conta, agora vai sobrar pra nós. Vai pagar? Paga, pega a conta pra você ver. Ó, deixa comigo, deixa comigo. Ó, você vem conversar com a gente, vem com conversa séria. É, não, nem eu, nem eu, nem eu tô com... É, o Marcelo falou, o governador não vem mais e agora tem que pagar a conta, eu não sei o que eu faço. Eu pedi até, até agora, até agora eu pedi até. Você que não ia pagar nada? Ó lá, ó a culpa ali quem que é, ó. Ó a culpa ali quem que é. Eu tô pedindo ainda o que eu tenho. Levanta a tacinha, Marcelo. Levanta a tacinha pro Voanésio ver. Ó lá, ó lá. E tá pedindo mais, ó lá. Ó lá, Voanésio. 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 Ó lá, Voanésio.